Olá, meu nome é Camila, eu sou 20 anos e moro em São Paulo. Oi, gente, meu nome é Camila, tenho 24 anos, moro em São Paulo e eu gostaria de falar um pouco sobre a minha experiência com o curso de alemão da Andrea. Bom, eu tinha dois preconceitos antes de começar o curso da Andrea. O primeiro era que alemão era uma língua muito difícil, que eu demoraria muito tempo para aprender. E o segundo era que cursos online não eram muito efetivos e que não dariam em nada. Bom, eu estava muito errada porque eu estou muito impressionada com o curso da Andrea. É um curso que oferece muito material, o material é muito didático e oferece muito suporte também por parte da equipe da Andrea. E outra coisa que o curso oferece é uma imersão na língua que provavelmente a gente teria só se estivesse morando na Alemanha ou com alguém que fosse fluente alemão e pudesse falar alemão constantemente com a gente. Bom, isso o curso ofereceu de uma forma incrível, tem muito material e é um material muito acessível. Se a gente quiser, a gente pode escutar 24 horas de alemão. E realmente é uma imersão que ampliou muito o meu vocabulário, me ajudou muito a decorar realmente esse vocabulário porque é um vocabulário que vem dentro de um contexto. Ou seja, a gente realmente lembra, lembra a estrutura da frase, lembra como o verbo está, lembra tudo assim. E foi um processo de aprendizagem que foi muito fácil para mim, porque foi muito natural. 100% do tempo que eu estava estudando alemão, eu me senti muito positiva em relação à língua. Eu não fiquei pensando, nossa, que língua difícil, não vou conseguir falar. Foi realmente um aprendizado muito natural. Realmente exigiu muito que eu estivesse em contato com a língua, sempre lendo, ouvindo, mas isso é o que toda língua exige, né? E eu estou muito feliz por ter a oportunidade de ter acesso a esse material e por ter essa imersão na língua que fez toda a diferença no meu aprendizado no alemão. E valeu muito a pena. Obrigada, Andréia, por oferecer esse curso e por fazer tanta diferença na vida, né? De aprender uma língua de forma tão fácil e prazerosa e positiva. Muito obrigada, Andréia. Até a próxima. Tchau!